Como por enquanto aconteceu E um amor assim nunca sentiu Eu sou, sou, sou no coração Quando eu te vi Peço, por favor, não diga Tudo que eu tenho é pra te dar Se você pedir pra eu gostar Olá, 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 olá Olá, 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 olá Hoje na minha, eu já me amo Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré Tudo isso que eu sei que o nosso amor já é Hoje na minha, eu já me amo Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré Tudo isso que eu sei que o nosso amor já é Você não quer só ficar Quero você pra namorar Você não quer só ficar Quero você pra namorar Vamos por enquanto aconteceu Um amor assim nunca senti Deu um zunzunzum no coração Quando eu te vi Peço, por favor, não diga Tudo que eu tenho é pra te dar Se você pedir pra eu buscar Olá, 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 olá Olá, 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 olá Hoje na minha, eu já me amo Eu tô no ar, tô no ar, tô na maré Tudo isso que eu sei que o nosso amor já é Hoje na minha, eu já me amo Eu tô na terra, tô no ar, tô no ar, tô na maré Tudo isso que eu quero ver você cantar Tchau, 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 tchau Inscreva-se